Sabe aquele crush, quando você acerta aquela cantada melhor da sua vida, que você consegue realizar aquele sonho? Nas batalhas também tem isso. Hoje a gente vai ver os MCs que acertaram a melhor rima, ou seja, as batalhas onde o MC mandou a sua melhor rima. E existe pra caramba isso. Você já vai receber um salve aqui, agora vamos ver quem é que vai receber o salve de hoje aí, quebrada. E são três pessoas que eu vou dar o salve aqui sem dó. Primeiro de tudo eu vou mandar um salve pro Leonardo. Ó, Clei, ó, Clei, ó, Clei, ó. Foi só uma brincadeira, eu não sou funkeiro, mas eu não tenho nada contra a Tsunami. Por isso que logo depois disso eu já vou mandando um salve pra Tuane. Satisfação, menina. Tamo junto aqui sem criar disputas. Logo depois dela eu vou mandar um salve pro Raul Lucas. Satisfação, obrigado, é nóis, meu camarada. Isso aqui é TH do Rimas Elaborado. Tá aqui do meu lado. Por isso agora eu vou aqui aí. Quem se foda o inferno do cut, seja bem-vindo ao purgatório de Okie. Cê quer falar do inferno? Por isso mesmo vai tomar do cu. É, cê não tá lembrando? Que que o fuck botou com o cano de dois pitbull? Mas aqui eu tomo o seu segue-hower. Cê tomou no cu. Pegou dois cano aqui de pitbull e eu dos dois chihuahua. Por isso que você não repara. E o apolo você não encara. Se o assunto é cachorro, você se fodeu, cê tomou um boxer na cara. Esse boxer tentou, só que eu desvivei na batalha. Eu sei que eu mantei o flow agora, mamãe, eu já te mantei. Cê não cortei seu pescoço. E você virou o almoço. Cê não pede isso tudo. Cês tão perdendo pro cano de corso. Mas a vida dela dele é de cuzão. Você já sabe, meu mano, que eu saiba. O cano de corso, ele é o zumbuzão. Você se fodeu, cê tremeu, você tá ligado pro apolo. Você perdeu, que eu saiba. O cishare do Hot Vale, muito melhor do que o seu. Hot Vale, cê tá de vacilação. Só que eu sou jovem negro, que é o terror desses pastores alemão. Por isso mesmo que eu te bato, o final é verdadeiro. Eu mando só de cinto e o vão. Até porque eu também sou um super negro. Ok, 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 ok. Mano, você sabe que o apolo, mano, no momento, vai ganhando desse cara em um universo paralelo. Você tá ligado que é que a gente dá pego. Você é um super negro, morre por raio amarelo. Que no caso, mano, é o apolo. Você sabe que eu tenho muito poder quando eu tô com o microfone. Vai tomar no cu, seu cuzão. Já falou de suluzão. Quando você se garante com seu nome? Ele pensava em matar, em matar, em matar. Eu fui o motivo de você, tem que parar de pensar. Ei, isso é uma batalha, não deu pra entender. Pode explicar que isso aqui sempre é matar ou morrer. Porque cê nem me atacou, só ficou o round inteiro. Falando, você está sentindo meu parceiro. Cê sente a minha palavra, cê sente o meu final. Você é minha MC, cê é pastor da Universal. Aí o pastor, a gente é espaço para a imposta. E é hoje que cê pede para o antagonista. Dizem que para o meu coração eu vou assim. Se meu coração parar, minha alma rimar por mim. Caralho, não é só coração que faz isso. É minha alma que eu boto em todo o meu desenvolvimento. Provença, desculpa, mas hoje eu sou raiz. Eu vou ser o motivo de você não estar mais feliz. Entendeu? Parceiro, cê é fraco. É hoje que eu te bato no ventinho e eu me destaco. Pelo visto meu mano, ele tá respeitando. É só enquanto eu rindo que ele não tá debochando. Debochou de todo mundo, no negócio eu fui sem medo. Ou igual eu venho por você, você tem respeito. Mas toda batalha eu te vejo debochando. Quando você vai parar de agir igual criança de 10 anos mano. Cê não tem planos ganho, eu nunca me apanho. De fato meu mano, nem compara o nosso tamanho. E eu não falo por caminhada ou por rir e proceder. Eu falo pela vontade e apoio meu mano que ela é maior que você. É por isso que eu venho, que você não aguenta comigo. E é hoje que eu te bato e você vai correr perigo. Na BDA7 tive que ver sem me ganhar. Hoje infelizmente não tem guri pra te carregar. E a BDA, ele te atacou. Você vai se for contra. Pô, 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 isso aqui é só um round. Esse MC é um piru, mano eu vou fazendo start. Não tem guri mais que covarde. Pelo visto empatamos, você não tem pique mais. Esse cara falou que eu não vou pensar. O timado, o 90 é o macaco. Eu não penso, eu sou ataco. E eu rimo até o fim. Menino vai morrer e vai morrer assim. Eu sou pastor da Universal e tá tranquilinho. Sai, espírito de MC ruim. Finalmente, você tá fudido. Tá fazendo deboche? Não aguenta? Depois eu te dou uma videoaula de como ser 90. Não tem aula na cena da noite. Aqui é a terra do fujil. Eu mato o primeiro japa que é made em Brasil. Eu sou made em Brasil. E também made em pavela. Mas o Apolo nunca vai ser o made em panela. Raia na sua, nós tudo no vua. Que eu me lembro, eu mati um cara que tinha umas vimas e uma roupa igual a sua. Raia na sua, nós tudo no vua. 3, 2, 1, viva. Você não é made em panela? Nisso você tá errado. Quem que foi eu mencionado assim que foi chamado? Não é tosse igual programa. Você fica na minha bota. Regina trouxe o bom prato da sua derrota. Quem foi eu mencionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado. Aí, você pode esquecer. É culpa minha de ganhar fama batendo em MC igual você. Sim, Apolo. Aqui nós perceberam. Mas riu uma roupa parecida, mas não era eu. E agora no momento parceiro você não viu. Caçador de recompensa vai sair com 50 mil. Vem tirar aqui do meu bolso. Se encerrar a mão e me acorde o seu pescoço. Reclama que eu fui ovacionado. Eu sou um Ronaldinho, sou fudido. Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido. Eu sou um Ronaldinho, sou um Ronaldinho. Eu sou um Ronaldinho. Eu mudo a toda semana e a todo instante. Ainda não entendeu metamorfose ambulante. Tô sempre um tal e tô formando melhor. Tô sempre desrimado ganhando nas Big Four. Zé era o meu terror. Eu ganho a voz de mim. Prevente para mim mesmo. Nunca mais vai ser assim. Nunca mais. Eu acho isso interessante. Valorize sua razão para adiante. Você fala que é metaborfose e ambulante Eu sou tubarão metametafina mais pensante Metametafina mais pensante Nem me sentindo, isso aí nem foi uma ponte Por isso que eu faço meu ofício Eu prefiro rima gritando do que falar palavra difícil É, isso que não muda Não é que é difícil, é que você tem preguiça e não estuda Mas não façamos assim Sabe a palavra mais difícil essa noite? Você pegar de mim Não é palavra, é rima pronta Por isso agora a mano sabe que a gente desconta Não li o dicionário e não vi com rima pronta Que a história que eu tenho, seu dicionário não te conta Realmente você tem que tomar um murro Até porque essa boca eu calo Porque se eu fosse dicionário, eu era pai do burro Mas eu sou o pai da cena dos emissivos de São Paulo Não, não é pai, porque você perdeu E como eu te disse, o Clayhead venceu Ele é dicionário, perdeu no beat Que adianta ser maconheiro e se perde com o mal Henrique O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC já me deixa brava Não tipo homem que não sustenta a sua palavra Não, não é? Ué, agora que eu vou te matar, é que eu vou te matar É que eu vou te matar, é que eu vou te matar Tudo meu instinto é assassino Tinta a sacerdote, sou a melhor que vai em方 E fazagem se é rim adulino Olha que engraçado, eu tenho 2 de na roda Uma norte pode ter, faz o f***** Quem não sabe com quem tá falando nessa p***** é você Nem com quem eu tô falando é pra suprir Composta que não rima, o fúrpio, o teu nome é o pi Cê vem falar de mim, só que eu sou mais cruel Cê fala do riro e a sua carreira, que é toda em cima das costas do São Chabuão Nessa parada eu já vou banhado, porque Zudeck não é um baralho Hoje me levando os filhos, já fiquei na infância, eu já sofri pra caralho Hoje eu já sofri preconceito, hoje você sabe que agora tá bom Hoje eu já sofri pra caralho no passado, mas hoje eles são primeiro pleco no topo É, isso que eu acho uma hipocrisia, respondeu a rima da Sofia em cima da Maria Por isso, e pra mim esse cara perde a linha, se a sua luz não brilha, não vem apagar a minha Essas duas fracassadas tão aqui, hein? Porque você desafiou o arrombado, foi sua escolha, ele tá com medo do resultado Sinceramente, você me deixa na base, essa culpa é conhecida por morrer em primeira fase Aí, 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 aí O que ele tá falando? O que a nação fazendo aqui? Eles tão me perguntando, eles tão prepotentes O peito tá estufando, você não tem ideia de com quem cê tá falando Eu tenho ideia aqui, aliás, eu já tô aqui, mano Tenho tanta ideia que tô te desafiando Eu não tenho ideia de vir aplicativo Cê tem uma rima só, você me se aperitivo Eu desafiaria o que que rima bem Mas rima é algo que esses dois aqui já não tem Sinceramente, eu trago minha resposta Eu não ia desafiar vocês, porque eu não quero pouca força E eu, eu vou ser desanimado E agora pra mim você é gay A gente tem que desviar pouca bota Por isso eu chamo vocês Já que você é muito fraca Hoje você toma o pé na bunda A não vai te parar na primeira, faz a gente amassar e vai ficar na segunda Ai meu Deus, a gente que tá chorando Mas esses dois otários que estavam desafiando Eu lembro até do rino Eu mando um apavoro Vocês tomaram o couro Cala a boca e corre o choro Tô chegando agora no instrumental, rapaz Contra o texto do Moita FK Rima igual eu, ninguém faz Sua prima é igual Samuel Tem no mortal patrão three, two, three Você faz dancinha, eu faço rima, tá, pode, tá, nesse dia eu percebi A diferença é que eu faço, pois eu vim fazer valer E é você, eu vou morrer, eu vou morrer na cena Eu sou o Big Trinidad e vai assim pra você Eu uso o Big Trinidad Eu faço minha rima, olha aqui o time Ele me falou que eu uso o Big Trinidad Aí vai ser aqui sem nexo O mero MC se comparar ao Michael Jackson Mero MC se comparar ao Michael Jackson Eu não fico perpétuo, eu sou competente Eu me comparo com Michael Jackson, camarada Eu sou um bonitinho, acaminhado, iluminada Demorou o nexo E se comparar ao Michael Jackson Demorou o quegemo franco Então se a mídia é mandado ou nada, você vira branco, entende? Peixe, peixe, peixe Eu mando aqui na levada Pra ligar do mesmo com o que mesmo Pra seguir com uma bala, balhando nunca trava É desse jeito que é de freestyle Cê lhe entende é só explica a parada Cê nunca vai me ganhar que você só tem pão E a voz de taquara rachada Pois de taquara rachada que deixou famoso E que hoje prova que a gente tem história Voz de taquara rachada que prova que volta a história Sim, eu grito pra caralho Porque eu sou mano sagaz Essa porra é dama de pedra Sou deficiador que grita mais A voz de taquara rachada que deixou ser tomoso Vai tomar no seu cu Você é horroroso Sabe por quê? Eu sou um cara monstruoso Pra quem sou monstruo E eu sou monstruo silencioso Quem não vai matar na batalha Que engraçado Se não é monstruo silencioso Hoje vai ficar regala Na batalha pra rimar Sabe que eu mando uma rara Tá quara rachada Eu racho o pico da facara Racho o pico da minha cara Agora não é o que é seu caminho Sabe né meu culpa Que eu vou rolar aqui do ninho Racho o pico na cara Eu já manjo de um macete Se é um perigo e tudo a rima Racho o pico na parede É verdade não Por isso mesmo que Hoje eu te atropelo de opala Na verdade mano A gente é canalho Cê é papagaio Repete tudo que nós falamos Ela que afina Você tá entendendo Que hoje eu não tô por folia A culpa não é minha Que você não bombou Não bombou a culpa não é minha Primeiro falou que eu atropelo aqui de opala É o pegue batista De quem que ele fala Quem grita é quem ganha Vai tomar no seu cu Eu sou o cara que te mata No silêncio ao meu zecu Só que aí meu mano Essa é a hora do ódio É a hora que eu te reduzo A espectador Porque isso ainda é uma batalha Ainda é uma batalha Ou seja mano Será que eu aguento minha vida? Será que eu aguento os problemas E as guerras? Eu tô na sua frente Pergunta respondida Com certeza Você respondeu minha pergunta Foi na casa Conheceu o Nicos Minha mãe e meu vô Eu falei sobre a mãe Você sobre a chete Ensinei sobre Jesus Você me ensinou sobre o Xangô E no final a gente percebeu Que a gente tava falando Sobre a mesma parada Só que as pessoas Que tinham deturpado tudo isso Ainda era a mesma palavra É A mesma palavra Deturpa tudo isso As que falam axé Ou amém pro senhor E é por isso Que o hip hop É nosso compromisso Abraçando pessoas Que até a igreja negou É Até a igreja negou Mas não é a igreja De verdade Que quer a salvação Porque a igreja Da minha quebrada Não está cobrando dízimo Só que salvou a vida De um irmão Salvou a vida De um irmão Isso é verdade Irmão Então tá tudo tega Até a igreja negou Até a igreja escutou E hoje até a igreja é negra Se você parar pra ver Irmão O preconceito existe Em toda plateia Em toda ideia Mas vai falar Que na quebrada Que você não vive Também não existe Uma assembleia Existe uma assembleia E dentro dela Quem grita Chuta que é uma cumba Só que eu sei Que isso é uma ideia Estrutural Eu não olho pra essa senhora E chamo ela de vagabunda Eu mudo a ideia De quem é filho dela E é por isso Que eu chego em Itaquera Mostrando um emoji Aquilo que existia A igreja escutou Não, não Ela já era Quem não existe No praia lembrado Eu te apresento Marcelino Pan Marcelino Pan Essa que é a parada Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah E mais em 3, 2, 1 Sou Marcelino Pan Eu entendo a parada Eu entendo a pregada É sobre a série Mas aqui mano É só série de pancada Comigo não arruma nada Sabe bem que é o grimo Eu apavoro Porque sua cara mano É sorrindo Atrás da máscara Mano é de choro Tá Mas aí pode Você entende de toda a arte Que é eleforia Ou você apenta Com o parceiro de corrente Focado no outro E na história Que fez o dia Meu parceiro é diferente Apesar do que eu Vou pensando Do que você tá pensando Esse é o problema Que é a arte Brilha O filho da Mona Lisa Mota os limites De um milito Viola Quando você tá ligado Que o local é BBB No momento você sabe Que você não é MC Você falando Mano que é A série lutor Mas você tá disfarçado Decorado aqui no frio E você sabe mano Que vai tomar um apavoro Tem dias de rindo E tem dias de choro Você é o arsene lutor Eu sou o saio de gata Esse daqui é o arsenal de fuso novo Arsenal de fuso novo Seu baba ovo Por isso eu triplico Mano joga levado Eu vou ficar rico E vou faria fabricado pico Por isso que tem até duas bacaras Por isso que você opõe Só que o cantinho é diferente É o rima agora E chora depois É meu camarada Pra você mandar uma rima inteligente Você tem que ter ali ó Um bom conteúdo Você tem que conhecer do assunto E o flow também tem que tá em dia Então meu amigo O conteúdo de hoje foi bem bacana E muito obrigado Pra você assistir até aqui Bom A gente vai pegar a nossa lista dos salvos Como já tá na mão E mostrando Quanto é importante A gente mandar rimas inteligentes Em todos os cantos Primeiro salve de hoje É do Lucas Santos Porque você tá doido A gente tá aqui É pra fazer vídeo Não só pra fazer prosa Logo depois do Lucas O salve é direto Pra Jennifer Barbosa É, você viu meu amigo É isso aí Quem tá na guerra Tá pra ir pra trincheira Não adianta nada Mandar o salve pra eles dois E não finalizar com o Matheus Pereira Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Que é nós que tá